Deputado André Fufuca do PP Em nome da unidade partidária do Partido Progressista das milhares de pessoas que foram enganadas pela Refinaria Prêmio das milhares de pessoas que choraram as mortes dos seus entes queridos na BR-75 em nome desse Estado que carrego nas costas e no coração olhando para você e para o meu querido Alta Alegre diga ao povo maré, esse é o povo do Brasil que voto sim a favor do impeachment Alta Alegre